Foda essa fada, ela não é farsa Fica de fende na frente das falsas Fica fortuna quando tá focada Fala fluente, o francês da safada Não pensa que a bandida não vai revoar Não atenta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Cê não aguenta, a gostosa sabe enrolar Não pensa que a bandida não vai revoar Não atenta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Não aguenta, a gostosa sabe enrolar Foda essa fada, ela não é farsa Fica de fende na frente das falsas Fica fortuna quando tá focada Fala fluente, o francês da safada Não pensa que a bandida não vai revoar Não atenta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Cê não aguenta, a gostosa sabe enrolar Não inventa, que ela queria te pegar Cê não aguenta, a gostosa sabe enrolar Não pensa que a bandida não vai revoar Não atenta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Não inventa, que ela queria te pegar Não aguenta, a gostosa sabe enrolar Não inventa, que ela queria te pegar 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 O que é isso?